Bom dia, o torcedor napolitano aqui do Brasil, infelizmente não deu, o Napoli eliminado pelo Barcelona nas oitavas de final da Champions League e novamente 3x1, como em 2019 e 2020, 1x1 em casa, 3x1 fora, naquela época tinha outros personagens, Colibali, Lionel Messi, Lionel Messi, Meritens também, tipo, é um time totalmente diferente, mas o resultado foi o mesmo dessa temporada. O Napoli é um mundo apático do que foi na temporada passada, um time que não sente tanta vontade, e eu até coloquei no meu post lá, e aproveitando, segue ForçaNapoliBrasil lá no Instagram, o Napoli não tem aquela vontade, a vontade de jogar uma Champions League, e isso resultou em campo, resultou na competição inteira, o Napoli em momento algum mostrou tanta vontade, tanta ambição, sendo que até quando ganhava, ganhava de 1x0, 2x1, nunca brilhava os olhos do torcedor nos jogos, era sempre com muita, mais na vontade do que até na qualidade, a gente sabe que esse time tem qualidade. Hoje, nesse segundo jogo, primeiro jogo das oitavas de final, foi um vareio de bola do Barcelona, o Napoli ter sido com 1x1 da Itália, foi incrível, mas nesse jogo contra o Barcelona e a Espanha, o Napoli jogou melhor, jogou melhor do que no primeiro jogo, não estou falando que jogou melhor que o Barcelona, mas mostrou mais vontade, mostrou mais ambição, mas infelizmente não deu, o resultado final diz tudo, 3x1 Barcelona, o Napoli agora foca totalmente no italiano, o Napoli não está bem também, é o sétimo colocado, precisa se reerguer, precisa acordar, faltam 10 rodadas, 10 ou 11 rodadas, se eu não me engano, e o Napoli precisa acordar, precisa ir para uma competição europeia, se sair de um ano como foi o ano passado, quartas de final de Champions League, campeão do italiano, para uma temporada que não vai conseguir nenhuma colocação para uma competição europeia, é muito triste, então o Napoli precisa acordar, e vai acordar. Infelizmente o próximo jogo é contra o atual líder, Inter de Milão, jogo muito difícil, mas a esperança é a última que morre, e como eu sempre posso não falar, força o Napoli, sempre.